Cara... Não tá tudo programado isso aí? Os caras não falaram pra você que você ia cantar tudo isso, tá tudo escrito? Vê, pode pegar aqui, vou dar um só aí. Olha lá. Vê, vê... Vê no meu, ó. Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê O mestre a chorar Que foi por você Que ele mostrou tanto amor Olha a diferença, quando... Olha a diferença do músico Sona Gandaya Nunca foi uma igreja A...